Sente o clima e o peso da sequência incomparável O mando DJ Chaves Brau Você está cantando a sequência incomparável do DJ Chaves Brau Você está cantando a sequência incomparável do DJ Chaves Brau Take it easy, easy, don't rush in it, don't rush Take it easy, easy, that's what you keep saying Take it easy, easy, don't rush in it, don't rush Este é mais um sucesso que você ouve na sequência do DJ Chaves Brau O verdadeiro e único fenomenal da cidade Você está curtindo? A sequência incomparável do DJ Chaves Brau Take it easy, easy, that's what you keep saying Take it easy, easy, don't rush in it, don't rush Take it easy, easy, that's what you keep saying Take it easy, easy, don't rush in it, don't rush Sente o clima e o peso da sequência incomparável O mando DJ Chaves Brau Chaves Brau Você está curtindo a sequência incomparável do DJ Chaves Brau I've been bathing you For a little test, yes But each time that we met You say you aren't ready yet You're asking me for a little time You say you wanna think it over Este é mais um sucesso que você ouve na sequência do DJ Chaves Brau O verdadeiro e único fenomenal da cidade Take it easy, easy, don't rush in it, don't rush Take it easy, easy, that's what you keep saying Take it easy, easy, don't rush in it, don't rush Take it easy, easy, that's what you keep saying Take it easy, easy